Tia Sá, levamos a sua mudança ao destino que vocês vão Debaixo da cama do meu lado Debaixo da minha cabeça Só faltava mesmo conhecer as pessoas que fazem da BR Corriere A sua imprensa de envio de mudanças BR Corriere, porque a gente conhece o caminho Um país porque quer uma pessoa Tia Sá, que bonita do Natalessa Ai, que belleza Eu tenho busca de mel Seu amigo, eu tenho uma negra chamada O mundo está cada vez mais Brasil E a roupa está cada vez mais no mundo do Tão Agora é parte das Starlights A maior criança de companhias aéreas do mundo Estados Unidos, Portugal, Nova Zelândia, Moçambique, Índia Cinco continentes, cinco vidas, cinco destinos longe de casa O teu coração pertence sempre às lãs que tu cresceu Que tu viveu a vida inteira, entende? Brasileiros que escolheram